E aí eu te faço uma pergunta que é uma provocação. Estamos próximos da morte dos consoles? Não, nem de longe. Nem de longe. Por quê? Muito pelo contrário. A gente tá aí com o console com o PC dedicado, eu acho que ele é a forma mais acessível pra muitos jogadores, mas eu não acho que nenhuma das ofertas online atualmente, ela se compara a popularidade das caixinhas, do hardware que você pode ter em casa. E eu vou dar duas razões pra isso. Primeiro que tudo online, não faz muito tempo, a gente teve uma morte prematura de vários jogos como serviço. Então o pessoal que tava jogando Humble Versy, o pessoal que tava jogando Sim, totalmente. esqueci dos outros jogos que se fecharam a gente teve uma queda enorme no número de jogadores do Multiversus certo? E esses são jogos que você ainda não tem você tem muito você tem que ter o hardware você não pode só jogar um jogo online você teve a chegada de serviços como Game Pass pra TV Aquela onda de Battle Royale que tava tendo, né? Que ainda tem na verdade em algumas franquias, né? Ah, puta Marvel's Avengers tá indo pro vinagre também a Square ela anunciou junto com a morte do do Babylon's Fall a gente teve aí a questão do pô Nintendo tá com toda uma onda de lançamentos e não acho que vai sair esse ano ainda mas ano que vem a gente tá olhando pra um possível anúncio do o sucessor do Switch é e é aquilo quanto mais a gente leva pra frente a questão de jogos online streaming jogos por meio de serviço mais vezes você tem que lidar com a maior é a queda maior são os obstáculos pra lidar com a morte de um jogo não com console você lidar com sistemas de monetização inescrupulosos você tem que lidar com corporações com grandes marcas que se recusam a conversar umas com as outras pra poder sabe dividir esse lucro dividir esse número de jogadores eu tava muito animado por exemplo quando a Microsoft anunciou que o Game Pass ele seria um aplicativo pra Smart TV aí eu descobri que ele só tá disponível pra TV LG LG? putz não Samsung Samsung se a sua TV é Samsung você pode acessar o aplicativo do Game Pass se não sei lá eu tenho uma LG aqui em casa por exemplo então eu tô de fora a parte a gente teve a queda a gente teve a morte aí do Google Stadia por exemplo o Amazon Luna que é a plataforma streaming da Amazon também não tá muito bem das pernas o pessoal não tá conseguindo anunciar novos jogos não tá conseguindo agregar novos jogos até a própria biblioteca então o console aí tem uma longa vida útil mesmo que a gente ainda tenha que lidar com escassez de hardware e lançamentos aí extremamente caros não demora muito pra você olhar no YouTube por exemplo e achar diversos canais que volta e meia estão analisando mini consoles então você tem marcas como Embernic ou Odin ou Mayu Mini são micro consoles que rodam Hasbro Pi que rodam Android mas é muito engraçado porque esses consoles também consoles piratas mas que tem acesso a SteamVR SteamVR não perdão Steam Link tem acesso a Parsec tem acesso a Game Pass então a morte do console primeiro que eu não vejo as grandes marcas suspendendo produtos no mercado tão cedo a Sony já por exemplo se garantiu com várias patentes que eles estão separando só pro lançamento do Play 6 daqui a uns 3, 4 anos talvez é como eu falei a Nintendo vai lançar um novo console em breve a Microsoft ela tá aos poucos migrando a sua player base do Xbox One do Xbox One S pro Xbox One X ou Series X ou Series X no caso e não é uma base muito grande ainda de jogadores pra poder falar não console morreu agora só digital tá